Boa tarde pessoal, tudo bom? Então tá bom. Hoje eu quero mostrar pra vocês como é que tá minha horta aqui no apartamento. Eu comprei algumas mudas esses dias e hoje eu quero mostrar pra vocês uma muda de couve-mantiga. Olha só que coisa linda que tá. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só, olha essa muda. Ela é meio assim arrepiada. Ela parece um pouco aquela couve trouxuda. A trouxuda é mais escura a folha. Então essa aqui é a couve-mantiga. Eu quero mostrar pra vocês aqui essa muda. Eu quero mostrar como tá ficando a minha hortinha aqui no apartamento. Essas pessoas acham que não é possível fazer uma horta no apartamento. e é perfeitamente possível. É possível se fazer. Eu quero mostrar pra vocês também as minhas mudas que eu fiz. Eu comprei algumas mudas, elas acabaram morrendo, porque já parecia que tava mais velha. Elas cresceram e foram ficando, soltando um pendão e aí não deu pra aproveitar. E aí eu comprei a semente, fiz umas mudas. Eu quero mostrar pra vocês como é que ficou as minhas mudas. Vou pegar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês aqui. Olha aqui como é que tá. Olha aqui. Essa é a minha couve, couve-manteiga. Olha como é que ela é. Ela é bem arrepiadona. Ela parece mais que é a trouxuda. Mas a trouxuda é mais escura a folha. Ela é bem mais escura. Então essa aqui é a manteiga mesmo. Eu até me informei lá. E olha aqui ó. Olha as mudas que eu fiz aqui. Essas são as minhas mudas que eu fiz. E aqui embaixo ó. Eu fiz um sistema. Eu fiz o sistema de mudas. Tá vendo? Peguei um galão. Cortei ela. Ela tá com água embaixo. Protegi pra não entrar mosquito. E eu fiz essa experiência aqui. E ela tá bonitinha na água aqui ó. Olha as mudinhas que eu plantei. Um vasinho. Coloquei dentro. Aqui também olha. Aqui a cebola. Olha a cebola. Tá brotando. Olha só o brotinho dela. Olha essa aqui já. Como é que tá. Essa aqui eu plantei na terra também. Eu deixei ela enraizar na água. E depois a água eu trouxe ela aqui pra fazer esse sistema aqui. Tem uma outra que eu quero mostrar pra vocês ó. Aqui também ó. Embaixo aqui. Olha essa daqui também. Olha. Meu sistema no copinho de leite. Olha aqui meu pé de manjericão. Nos primeiros que eu plantei ó. Olha como tá aqui. Aqui minha cebolinha. Olha. Aqui no cantinho uma outra couve. Olha. Olha que bonitinha essa couve. Essa aqui parece que é couve trochuda. Mas essa é a couve que eu comprei na feira. Então ela ficou bastante tempo raquítica. Depois ela foi enraizando. E eu adubei. Ela foi enraizando. E acabou que ela ficou legal. Tem uma outra mudinha que eu quero mostrar pra vocês aqui. Que eu fiz na água. Eu plantei dentro desse copinho ó. Olha aqui. Pus nesse copinho aqui com água. E agora olha como é que ela ficou. Eu olhei ela ontem. Olha como tá a cebolinha. As outras é assim. Você corta ela. Isso é sobra de cozinha. Sobrou da cozinha. E eu coloquei na água pura. Sem enraizante. Sem nada. E ela pegou aqui. E tá bonitinha aqui. Depois eu vou levar ela pra frente. Então é esse lado aqui ó. É o lado dos cartos da minha esposa. Mas aqui eu tenho uma sementeira. Olha. Eu plantei aqui uma sementeira. Que já com algumas mudas minha morreram. Eu resolvi fazer uma sementeira. Deu certo. Essas mudas aqui é o meu alecrim. Que já estamos usando. Mais uma cebolinha aqui. E o meu pé famoso. Famoso pé de hortelã. Tá muito bonito. Olha só. Olha o que acontece com ele. Você vai soltando esses. Esses caulos aqui. E esse vasinho aqui ó. É um vasinho de orégano. Olha que coisa linda. Olha. Olha o sistema que eu fiz nele. Fiz um corte. Fiz uma abertura na. Nele. Olha. Então dá pra ver aqui que tem uma abertura. Tá vendo ó. Olha que coisa linda. Dos dois lados aqui eu fiz também. Depois eu fiz mais uma aqui. Então. Esse pezinho de orégano. Ele tá. Tá muito bonitinho. E eu vou colocar ela de novo aqui. Bonitinha. Bonitinha. Aqui tem um pé de. Esse aqui é um pé de almeirão. Eu mudei ela esses dias agora. Ela tá indo um pouco. Um pouco feinha. Mas ela tá indo bem. Também tá bonitinha. Aqui eu tenho mais. Aqui eu tenho mais mudas que eu fiz ó. Tem outras mudas aqui ó. Olha. Essa sementeira aqui também ó. Aquela alface crespa. Tá vendo? Essa alface aqui ó. Aquela americana. Olha aí. Parece um repolho. Então essas sementes. Essas mudas aqui é dela. Tá vendo? Isso aqui são. São mudas. De couve também. Aqui. Pimenta ó. Muda de pimenta. Aqui são as mudinhas que eu já tô preparando aqui. Aqui tem várias mudas ó. Que eu plantei. Aqui nesse aqui de baixo também ó. Tem várias mudas aqui ó. Olha. Que eu fiz. Olha aqui. Olha essa sementeira. Que coisa linda que tá. Então eu mesmo vou fazendo as minhas coisas. Aqui eu fiz um outro vasinho. Daquele lá de orégano. Eu peguei um vaso de orégano. Eu dividi no meio. E replantei ela. Os primeiros. Os primeiros. Primeira semana. Ela ficou assim. Meia feinha. Depois enraizou. E começou a ir bem. E tá. Tá muito bem. Então é isso aí pessoal. O vídeo de hoje é isso aqui. Eu vou fazer. Agora eu vou fazer uma. Eu tenho uma composteira. A minha composteira. Ela ficou. Tá bem adubada. Então. Eu vou comprar um saco de terra. Ontem. Uma terra vegetal. E vou fazer esse. Esse serviço com ela. Vou dar uma arrumada nela. Vou dar uma preparada. Pra que eu possa. Pra que eu possa. Fazer a adubação dos próximos vasos. Então como eu tenho muitos. Muitas mudinhas. Então todo esse espaço. Que vocês estão vendo aqui. Vai ser transformado. Em mudas mesmo. Já no ponto de colher. Eu já tenho algumas. Que já tô colhendo. Né. No caso do almeirão. No caso da. Do meu. Desse. Desse meu hortelã. Aqui. Essa couve aqui. Também já tô colhendo. Já tô tirando dela. Tá muito bonita. E esse manjericão também. Já tá. Sendo utilizado. Aquela não. Aquela ficou muito feia. Durante muitos. Muitos dias. E daí. Eu fui cuidando dela. Que eu fiz um sistema de água. Embaixo. Dá pra ver que. Ela tem um sistema de água. Embaixo. Tá vendo. Foi o primeiro vaso. No meu primeiro vídeo. Eu ensinei a fazer isso aqui. Aqui você coloca água. Tem um pavio. Que sobe. Essa água. E vai pra terra. Tá vendo. Olha o cálculo dela. E vai subindo lá. Pra ela. Ela ficou bonita. Ficou umas folhas amarelas. No começo. Eu fui tirando. Hoje tá chovendo bastante aqui. Dá pra ver a água caindo lá fora. No vidro. Bater na água lá. E escorrendo lá fora. Tá chovendo hoje. Muito frio aqui. Tá bom pessoal. Olha. Eu espero que vocês. Gostem do meu vídeo. E que vocês me dão aí o seu. Se inscreva aí. Se inscreve aí no meu vídeo. No meu canal. E vocês dão aí um like pra mim. Um positivo. Comentam aí sobre isso aqui. Tá bom. E a gente precisa crescer. Então nos ajuda aí. Não é. Compartilhando o nosso vídeo. Se for interessante pra você. Compartilha com alguém aqui. Que você sabe. Agora mesmo uma amiga minha. De São Paulo. Tá querendo fazer no apartamento dela. Então eu já vou preparar. Algumas mudinhas aqui. E vou levar pra ela. Vou preparar. Nós vamos lá fazer uma visita. E eu vou levar. Umas mudas já prontas. Pra só chegar lá. E ela plantar. Tá bom pessoal. Um grande abraço pra vocês. Todas as pessoas aí. Que estão comentando. O pessoal que entraram. Que falaram aqui no particular. Tem o pessoal de Maringá. De Curitiba. E o pessoal da Campina da Lagoa. Também entrou lá. E fizeram uns comentários bacanas. Tem o pessoal aí. Também lá na Divisa do Paraguai com o Brasil. Fizeram alguns comentários. Nos Estados Unidos. Tem dois casais lá. Que fizeram comentário. Muito legal. Muito interessante. Então a gente vai. A gente vai agradecendo aqui a vocês. Todos que estão aí. Fazendo os seus comentários. E se divertindo aqui com a gente. Então ainda nós estamos aí no começo. Estamos trabalhando aqui. Tá bom? Então faz isso aí. Se inscreva aí no nosso canal. Dá o seu like. O seu positivo. Comentam aí. Se vocês quiserem comentar. Um grande abraço pra todos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.